E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta galera A Life is Strange, onde tentaremos salvar a menininha, a Marimun, que foi assassinada Deixa eu entrar aqui então, agora no banheiro Para tentar salvar a Marimun Vamos ver galera, refazer os meus passos Isso Essa borboleta azul um pouco estranha né galera Olhando agora uma segunda vez o borboleta azul assim Não vai ver nem seja Chegou o nosso amigo assassino E a Marimun ali também Como proceder aqui Ó tem um alarme de incêndio Galera isso aqui pode ser bom hein Vamos olhar isso aqui Um hammer Ah tem um breguenite isso aqui Deixa eu ver Ah tem um martelo aqui Tem um martelo Tem um martelo Pega o martelo mulher Pega o martelo Pega o martelo Pega o martelo Ok meu Deus do céu Quebra esse negócio Ah já rolou né galera Já rolou Já rolou já rolou Deixa eu voltar Ok Ok Vamos então retornar aqui né galera Beleza Tô com um martelo ainda Permaneci com um martelo Eu não perco meus itens Beleza Cadê o negócio Deixa eu tacar uma martelada aqui nesse negócio Beleza galera Salve as pessoas Ela deu uma ajoelhada ali na Nas zonas erógenas Do nosso amigo Ok Ih Vai ver minha foto Outro dia Ou não Ainda bem Galera ainda bem Isso não aconteceu Isso não pode ser real Eu só pedi que ela foi derrubada E depois salvá-la O que o diabo está acontecendo? Não se derrubar Outro Também é uma boa instrução né Para ser dada a si mesma Ok Eu odeio Victoria Chase Somos dois né A Victoria galera Aquela menininha chata lá Que se acha gostosona né Que é a loirinha do cabelo curto Bom só vamos aqui amada imun Galera vamos então ralar peito aqui Do banheiro Beleza Todo mundo está indo se abrigar né Fora da escola Isso significa que você deveria estar fora Eu tinha que usar o banheiro As garotas sempre usam essa excusa A excusa de que? Para o que você está com Sua face está coberta de culpa Se você quiser me sair Então viva aqui Que grosseria Que grosseria Hã? Obrigado Sr. Madsen A situação está sob controle Não há emergência aqui Deixe a Sra. Caulfield alone E por favor Coloque o alarme Desde que é seu trabalho Olha aí Tapa na tua cara Rapaz Botou você no lugar bigode Sai daqui bigode Ok Pode vazar queridão E o que fazemos aqui agora galera Acredito eu que vamos falar ali com o nosso querido amigo Diretor Tô indo diretor Tô indo diretor Tô indo diretor Tô indo diretor Os aqui falaram com ele primeiro Vamos lá Você parece um pouco estressado Você está bem? Eu estou... Estou um pouco preocupada sobre o meu futuro Você está suorando pinball Isso é tudo que você está pensando? Você sempre pode estar em frente comigo Max Ou você fez algo errado? É isso? Na verdade não Bem Max Fica comigo Denunciar Nathan Esconder a verdade Vamos denunciar Nathan Galera aqui Hum Eu só vi o Nathan Prescott Escrevendo uma arma em torno Na sala de garota Nathan Prescott Você está certeza? Sim Ele estava no banheiro Falando com ele Com uma arma Eu vi tudo Ele estava babando Como louco Ok, desculpa 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 Então agora você viu isso Sem ele ver você Eu estava escondendo por um banheiro Eu tenho o direito de estar lá É o banheiro feminino Pois é Eu sei, eu sei Eu só quero ser completamente claro O que aconteceu O Sr. Prescott Acontece de ser da cidade A família mais distinguida E um dos Os alunos mais honrados Então é difícil para eu ver ele Brandichando uma arma Na sala de garota Então o que aconteceu depois? Então... Então ele deixou Eu saquei aqui Estou procurando o que fazer Você vai o destruir? Isso é... Uma carga séria Eu vou olhar para o assunto Personalmente Obrigado por trazer A minha atenção É isso? Depois do que eu te disse? Nós vamos continuar essa discussão Depois Em minha oficina Por favor vá fora Com a resta da sua classe Agora, Sra. Caulfield Por favor Este drone acadêmico Não vai fazer nada Desde que a família Prescott O Blackwell Agora Posso me arrepender E mudar minha história? Hum... Eu poderia ter feito isso O jogo avisou aqui Que a minha escolha Não vai me prejudicar no futuro Quer dizer, não foi isso que ele avisou não Ele avisou que a escolha vai ter consequências E eu não serei capaz de modificá-la Caso eu saia dessa área aqui O que é curioso galera A limitação dos meus poderes né Meus poderes são limitados A área em que eu estou Interessante Vamos lá Será que eu mudo? Será que eu não mudo? Laraceiro não sei a questão O que é que eu faço aqui galera? Cerveja ou água de coco? É whisky no Big Gamer Tá, vambora galera Vambora aqui Vambora, vambora Deixa pra lá É assim a vida Ok Estamos aqui galera No pátio exterior do colégio Bonito hein? Bonito colégio galera Ele tá no lugar né Meio... Inabitado por mais pessoas Cheio de árvores ali Interessante, bonito lugar Gostei de ver Temos ali uma estátua urinando Não uma bengala Urinando Que viagem galera Hum... Tão chamando ele ali galera Pra fazer a reunião Rachel Amber Ela parece tão hopeful E bonita Eu pergunto o que aconteceu com ela Aqui de boa Acho que é você Tá dormindo não né Ok Mas eu não posso falar com ela Por que? Eu não posso falar com você querida Tá meio aérea né galera Menina aqui Vamos falar então com o Raiden É o único aqui que eu posso interagir Ei Hayden There she is The retro selfie master That's me alright You look relaxed as usual Hayden It's a skill one cultivates at Blackwell Especially when one represents the Vortex Club Clube Vortex que é isso É vamos perguntar aqui Clube Vortex Que diabos é o Vortex Club De qualquer forma? Parece tão elitista Só se você não é muito legal para entrar E isso não perca seu resumé Se você diz assim Eu faço Mas você deveria vir e nos juntar uma noite Então você não seria tão inclinado a conversar Juntar ao Clube Vortex Não parece uma boa coisa Isso parece ser um set up Para uma horrible prank Relaxa Paranoia Nós não somos tão desesperados Para divertir Nós sabemos como fazer isso Nos próprios Parece estranho Pensar sobre a partida Com todas essas posters de Rachel Amber Você está em cima A Rachel também estava se casar com nós Ela era um abraço Certo Não é maluco Como... Você sabe Então Você conhece a Rachel Amber Eu sabia que ela gostaria de partir É divertido estar aqui É divertido É divertido É divertido É divertido É divertido Já gostei Já gostei mais da Rachel Por eu não participar desse clube Ok Vamos lá Será que a Vitora gostou Da Rackham A Victoria gostou da Rachel? Ela parece que o tipo de jealous Não acho que você conhece a Victoria tão bem Ela respeitou a Rachel Mesmo se ela não atingiu como ela O que aconteceu com ela? O que acha que aconteceu com ela? Ah não Ah... O que acontece com as pessoas que desaparecem sem uma troca Ok Não sabe de nada A galera parece até que está maconhado Não vou perguntar do Nathan para o Escote não Vamos falar mais tarde Hayden Eu sou ex Ok Agora Eu tenho que pegar meu produto químico e estudar Nós devemos sair você e Dana uma noite Ok Ok É assim que vocês chamam isso agora né Vamos passar para cá Produto químico Deixa eu dar mais uma geral por aqui galera O que eu tenho que fazer agora? Que eu não sei na verdade Beleza Ah... Recebi um recado do Warren Quem é esse maluquinho que passa? Ok Vamos ver galera o recado aqui É no tab né Cadê que eu não vi direito? Espera aí Warren Vamos ver aqui Isso foi hoje? Acho que sim Deixa eu ver isso aqui Não ignora essa mensagem que é atual Oi Max, pode me dar a minha pendrive? Preciso de algumas informações e espaço Alô? Desculpa atrasada de alô Nos encontramos no estacionamento Parecendo legal Você vai ver Eu preparo a minha câmera Vejo você em breve Acredito que sim Beleza galera Temos que ir então no estacionamento né? Ir ao meu dorme e pegar aquele pendrive Hum... Mas eu não estou com o pendrive Tenho que buscá-lo Beleza Tem uma mulherzinha aqui Posso interagir com ela? Eu acionei tab para ir ao seu diário Ok As pessoas que eu conheci né Tem pessoas novas aqui Interessante Que que é isso? Os lugares Olha só Massa galera Massa Beleza Beleza Não quero voltar no tempo não Agora é desnecessário eu acho Eu tenho uma volta no tempo um pouco né? Galera limitada Quando posso voltar no tempo Forever né? A minha infância por exemplo Se bem que eu sou mais ou menos uma criança aqui né? É mais ou menos Tem um maluquinho aqui Que tá fazendo? Desenhando E aí Daniel Como é que tá essa vida? Essa vidinha mais ou menos aí Daniel Galera parece um deradão aqui né? Aquele visual clássico O que tá acontecendo Daniel? Oh Oi Max Posso... ...e... ...e uma pergunta? Você poderia... ...dele-me desenhar você? Eu coloco meus desenhos no Facebook Ahhhh galera tá com a cara creepy isso No big game é preconceituoso com o gordinho mas vou dizer que prefiro não Eu preferiria não Daniel Não é que eu não quero que você Não se preocupe Eu acho que você seria muito maluco Agora eu tenho que voltar ao meu desenho Beleza galera Essa ação terá consequência Ih maluco Que que esse gordinho vai fazer comigo galera? Vai tentar me... ...atacar a noite? Jesus Cristo Ok Gordinho Vem cá de boa aí gordinho Posso descer aqui na escadinha? Tá bom Eu não posso ir pra lá Beleza galera E pra que lado fica? Meu dormitório Vou tentar ali primeiro Naquele lado direito Vou no lado esquerdo aqui O lado que eu achar galera que é o certo É o que vai ser o errado Vocês podem ver isso Vamos ver aqui Tem uma mulherzinha Acho que não vou falar com essa senhorinha aqui não? Não é aquela Brook né? Que eu já vi da última vez Não sei onde eu tirei que era uma senhora Mas tudo bem galera É o Noob Gamer drogado como diabo Isso não é uma novidade Vamos ver aqui Tem um passarinho Cadê o Stilingue? Pra matar ele Deixa eu passar por aqui Vamos ver aqui no cantinho É por aqui que eu tenho aqui? O Warren está esperando por mim E ele está por aqui para o outro lado Então, eu tenho que ir para o outro lado Eu falo para vocês Vocês não acreditam né? Quando eu escolho o lado É o outro Galera sempre é assim Vamos passar por aqui Ok, eu poderia interagir com todo mundo Mas acredito eu que não seja muito necessário Mas pode ser interessante Tem uns maluquinhos aqui né? Sentado Tem esse maluquinho aqui do skate Vou falar com o Justin Bieber Justin Bieber Qual é a boa? Vamos ver aqui Yo, Justin Veja o Max Vem para o Thrash? Oh, sim? Traga-o Qual vai ser o seu primeiro movimento? Ah... Pega-o? Você é tão fofo Se você não pode nem chamar um simples Nose-slide ou um tré-flip Ela não vai correr Meu Deus galera Eu posso até Voltar aqui Tá, não vou querer voltar isso não Galera, não parece muito importante não Que esses caras sabem O que eles acham que sabem sobre mim né? Desnecessário Vamos prosseguir galera Vamos prosseguir Para pegar o flash drive do Warren Tu não é Warren não, maluco Parece com Warren aqui hein? Tu tá me tirando a Warren malandragem Mas vamos lá galera Atacar o pendrive do Warren Tacar não né? Pegá-lo Ok É por aqui mesmo, beleza Aqui estamos nos dormitores Bonito também galera O lugar né? Muito bonito, muito bonito Muito... Cheio de árvores aqui Arvorizado Beleza Tem uns carinhas ali galera Jogando futebol Estadunidense E eu cheguei Cheguei com toda a minha graça e elegância O que? Tá bom, entendi Entendi, entendi Quero pegar o Braga Nights Quero pegar o Braga Nights Vamos olhar isso aqui Ok Ih, cacete Galera já me arrependi De ter dedado o cara ali hein? Já me arrependi tristemente De ter dedado esse maluco Mas tudo bem galera Tudo bem Vocês aqui saem da minha frente Eu tenho que entrar no dormitório Cadê entrar no dormitório? Vocês sabem onde é que fica a Lisa? Vamos falar aqui com ela Olá Olá Max Como é que você está querida? Como você está? Fantástico Estou por mim mesmo por comer chiclete Pelo menos quando eu estarei relacionado com a Victoria no clube Vortex Eu acho que você está melhor por comer chiclete Bom ponto Agora se você me desculpe Sim Tá beleza galera, tá beleza Vamos deixar ela aí de buenas Será que é a entrada aqui? Acho que é a entrada dessa menina então hein? Ih, não queria falar com a Victoria Pera aí, não tenho entrada paralela não? Que eu possa Tentar uma alternativa aqui Samuel? Acho que isso aqui não é uma entrada né galera? Ou será que é? Nope Não consigo entrar aqui aparentemente Olha galera Posso explorar a natureza? Não, tem uma parede invisível na natureza né galera A natureza está aqui protegida por uma parede invisível Olha quem está aqui, a Kate E aí Kate Kate acho que não está muito de boa não Ei Max Você parece embaixo Beleza galera, embaixo separado ainda Como foi a aula? Você parece meio ruim, Kate Desculpe Você está bem? Eu estou meio que sobre a humanidade hoje Desculpe de ser um drama queen Desculpe Tem alguma coisa... Max, eu gostaria de estar só se você não importa Desculpe Desculpe Eu posso voltar à minha casa Aí eu preciso usar o controversa Hum Ele está Não tem uma discuridão Que lua Me dá pra ver Por que não Eu acho que tá Você acabou deagerando Tem uma вещae Eita O que? O que? Por que você sabe Todas as respostas Então Acho que você tem que encontrar outra Uma forma a porta E aí, rapaz! Agora é isso, é? Oh, pera! Pegue essa pose! Muito original! Não se preocupe, Max. Eu vou colocar um filtro vintage no mesmo tempo que eu posto, tudo em suas redes sociais. E agora, por que você não vai cair a sua selfie? Oh, sim, Victoria. Eu vou pegar a sua bony assa do meu caminho. Ninguém vai passar. Capisce? Ok. Agora, onde exatamente está a válvula de sprinkler? Ah, mas parece que abriu. Beleza. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Cadê? Ó, tem umas coisas aqui, legal, galera. Tem umas coisas aqui, legal. Beleza, estou vendo o Samuel fazendo qualquer coisa ali com o balde. Acho que esse balde é importante. O jogo focou tudo na caceta desse balde, galera, aqui. Tá bom, parece fácil de usar. E daí? Essa válvula de sprinkler parece fácil de usar. Hum, eu queria usar, então. Será que é tão fácil de usar? Eu queria usar. Dá pra ser ou tá difícil? Tá difícil, né, galera? Será que eu tenho que pegar alguma coisa com o Samuel lá? Alguma tretosa aqui? Pô, que bagaça é essa? Ok. Essa válvula de sprinkler parece fácil de usar. Hum, eu não consigo usar, galera. Eu só consigo olhar para a cara do Bragg and Knights. Bom, lá vou eu dar mais uma conferida aqui nesse balde. Talvez eu tenha que pegar uma cilada vindo aqui, galera, com ela. Vamos voltar. Peraí, não quero voltar aqui. Quero voltar ao lado de fora. Tá bom, já vi o balde. Eu já vi o balde. Já vi o balde. Tá bom, tá bom. Tá me obrigando a rebobinar, galera, aqui. Vamos rebobinar tudo. Beleza. Tá. É algo no balde, galera, mesmo, que eu tenho que fazer. Eu não sei exatamente o quê. Tá bom que eu tava aqui dentro e o Samuel nem desconfiou de nada. E aí, Samuel, tu tem alguma coisa aqui pra mim, não? Tá, vamos ver, galera, o balde aqui do Samuel. Qual é a desse balde? Vamos lá. Ótimo. Ok, vamos ver se é isso. Eu não quero enxergar com essa pedra e perdoar o pobre Samuel. Eu só quero tirar a Victoria da merda do caminho. Tá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Claro, vamos ficar observando pra ver se... Se o balde cai na cabeça dela, é isso que eu queria? Hum, vamos ver aqui. Tá meio ruim na coluna aí, né, Samuel? Tô percebendo isso. Ok. Vamos ver. Tá ali, escalando. Derrubando a cabeça delas. Pra saber como ele vai fazer isso. Não tem como ele derrubar alguma coisa na cabeça delas. Não tem. Não tem. Tá, caiu. Certo, mas não tem cigarro. Eles têm que estar lá embaixo do bocadinho. O que do diabo? Obrigado muito por ter arruinado minha roupa. Obrigado, Max. Rebobina e encontre algo. Calma! Ei, não tem cigarro. Eles têm que ficar ali embaixo do sidewalk. awksm... Eles têm que ficar ali embaixo. Tá. Muito obrigada por quase arruinando minha roupa. Você é tão feliz que a gente não nos derrubar. Nós estávamos ver sua cabeça tão rápido. Eu deveria perder algo. Eu deveria ter errado. Calma, calma. Beleza, vamos voltar aqui tudo, galera. Tem alguma coisa nessa parte aí que eu não tô vendo. Não sei o que que é. Tem alguma coisa aqui? Borrifador, não é isso? Tampe, bounding, foi, olhar. Hum, um pão de pintura próximo ao torino. Eu vejo um plano. Tá, vamos pular essa parte aqui. Ok, vamos ver se isso funciona. Ninguém vai passar. Tá bom, querida, já escutei a tua frase de efeito aí, malandra. Hum, o que que é isso? O que eu posso fazer aqui enquanto isso? Posso empurrar aqui, meu negócio? Posso olhar ele? Posso olhar, não vai me ajudar isso. O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? É uma ciladra abrindo. Deixa eu passar por aqui. Antes do balde, tentar entrar aqui, talvez, será? Que rola? Olha, doido. Beleza. Olha aí, galera, a vingança é um prato que você come frio. Vá na minha cashmere? Você sabe quanto custou 10 reais? Você parece... Great, eu não posso nem relaxar nos passos. Beleza, a galera saíram da frente, né? Eu não entendi por que eu fiz isso antes dele subir com o balde. Isso que eu não entendi muito bem. Olha só o que eu vou fazer. Fazer um combo, galera. Olha, tem combos aqui. Estou elaborada mesmo. Caraca, maluco. Não, não, não. Não, não. Você está ok, Victoria? Oh, Samuel. Desculpe. O que, 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 o que. Eu vou voltar, então, mova sua assa antes de eu desligar. Isso funcionou. Não se enganse com o Max, bichos. Aê, galera, aê. Entendi agora. Nossa senhora, essa é um complexo essa, né? Eu venho aqui. É meio louco também, né? Porque eu só posso desbloquear essa parte quando eu tinha feito aquela outra. Mas, enfim, galera, deu certo. É isso que interessa. Vamos entrar então aqui. Tá chateadinha, Victoria? Tá chateadinha aí pela tua roupa que tá estragada? Caguei para você. Vou urinar na sua roupa também. Ok, galera, não, isso é muito escroto. É, até pra mim. Deixa eu ver quanto tempo aqui tem de vídeo pra não me perder, né? Fica muito tempo aqui, não, tem pouco tempo. Posso passar agora? Tem que falar aqui com ela, eu acho. Ei, Victoria. O que você quer, Max? Hum, zombando de conforto. Tentar conforto primeiro, galera, que eu sou uma pessoa boa. Eu sou, desculpa. Essa é uma ótima roupa de cashmere. Não! Ela foi. Mas, ela vai me dar uma patada, galera, daqui a pouco, certamente. Bem, você parece que sempre sabe como escolher os melhores roupas. Olha, eu tô muito puxar a saca agora, é? Eu tenho algum talento. O Sr. Jefferson me disse. Eu já vi as suas fotos. Você tem um grande olho. Richard Avedon. Olha, galera. Estou convincente. Obrigada, Max. Espero que esses malditos me dêem uma roupa antes de guardar um signo em mim. Hum, mas deixa passar, né, vadia? Você merece um melhor shot. Desculpa por te bloquear e... E o... Ah, olha só. Esse é arrependimento. Mas, bem engraçado. Só um desses dias, você sabe? Eu sei exatamente o que você quer dizer, Victoria. Hum, esse best friend forever, galera, BFF agora... Tá um pouco demais isso. Pelo menos ela me deixou passar, né? Acho que seria mais produtivo do que tentar zombar a dela. Victoria provavelmente me tocou. Eu deveria ter jogado ela. Better entrar na minha sala antes de encontrar a Warren. Tá bom. Vamos entrar então nos dormitórios, galera. Vamos entrar nos dormitórios aqui. Ok, conseguimos, né, passar pela Victoria. Algum convencimento. Ok. Olha só outra musiquinha simpática aqui. Vamos ver o que que é isso. Vamos dar uma olhada na região nova. Hum, papéis, galera, papéis, 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 papéis que eu não quero ler, né? Muitos papéis, deixa eu ver aqui, se eu não está apenas iniciando, blá 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 blá, não. Muita coisa, muita coisa. Vamos passar por aqui. Que que é isso? Victoria vai ser pôs por isso que took so long. Meu Deus, estão ali correndo, galera, pra auxiliar a Victoria, né? As assistentes dela, ok. Deixa eu ver o que tem no chão aqui, vamos olhar isso. Parece que ninguém ganhou esse tipo de guerra. Não tem nada mais que faltar, mas gostos. Hum, resta apenas um fantástico. Gosto das observações, galera, dela. Meio que intelectualizantes aqui. Ok. Sobre um papel higiênico no chão. Eu posso desenhar alguma coisa aqui? Vamos desenhar então, galera. O que que eu desenharei? Vamos ver. Vamos ver a minha habilidade artística. Ih, maluco, eu desenhei um desenho aqui. O que que esse desenho significa, galera? Isso é paz e amor, hein? Me fugiu agora, eu sabia. Eu sabia, né, galera, mas não sei mais. Não sei mais. Ah, não sei, não sei, não sei. Não estamos muito bem cientes. O símbolo é maconha, não. Beleza. Também acabou significando isso, né? Porque hips usavam muito. Olhar mais uns símbolos estranhos. É bom que o quarto da Max fica do outro lado, né? Eu desenhei ali. Mas tudo bem, galera. Vamos entrar aqui no meu quarto então e pegar o meu pendrive. Vamos ver se não tem nenhuma visita indesejada. Felizmente não. Ainda bem. Ainda bem, galera. Olha só meu computador aqui. Meu favorito cacum, galera. Cacum é casulo, né? Nota pega... Ih, rapaz. Olha só, galera, meu protetor de tela. Que moderno isso. Tem uma mensagem aqui da minha mãe. Feliz aniversário, Maxine. Não acreditou que você... Ah, 18 anos. Olha só, galera, que bonitinho. Max, o diretor, mandou um e-mail dizendo que você e alguns contos sobre estudantes têm um... Isso é verdade? O diretor disse que foi uma falsa acusação grave e que ele está preocupado de que você esteja contando histórias. Falsa acusação grave, galera. Eu sabia que ia me lascar. Não sei nem por que eu insisti. Me liga o mais rápido possível para que possamos falar sobre isso. Beijos, mãe. Como é que vai ligar pra tu, mamãe? Tem uma maneira aqui de ligar pra tu? Sei lá. Ah, se tem, eu não sei. Então caguei pra você. É assim que funciona. Podia mandar uma mensagem pra ela, né, galera? Mas aí deixaria o jogo aberto demais, né? Ok, vamos olhar aqui, então, o que que é isso? Vamos ver o que que é isso aqui, galera. Filipe Lorca de Korsha, meu homem. Eu não acho que eu poderia levar minha câmera a esses lugares. Olha aquela foto. Eu amo a vibe de Julia Cameron, a Victoria e a vibe. Falta sobre câmeras analógicas. Ah, Dolly, que um fantástico cara. Se você puder realmente, por favor, se você puder me dar. A arte, fotografia e bochetes em geral. Beleza. Ah, aquele quarto, galera, dela, na foto. Massa. Vamos tentar. Cadê o pendrive? Deve estar aqui conectado no computador, né, quando eu ver. DVDs. Eu tenho uma coleção de DVDs, galera. Sou dessas. Sou antiquada. Tem um ventilador aqui. Tem a janela e tal. Tá. Não vou olhar cada coisa que tem nesse lugar, não. Eu quero olhar um de DVDs aqui. Pera aí. Cadê os DVDs? Vamos olhar isso aqui. Um dia eu vou organizar minha coleção de filmes. Um dia eu vou pegar uma HDTV. Beleza, beleza, beleza. São sonhos que podem ser realizados, querida. Vamos ver aqui. Vamos usar o laptop. Eu quero usar o laptop aqui. Beleza. Eu sou tão adicta a esse site. Que isso? Ah, galera, é um site de câmeras. Ok. Câmera porno é o nome do site. O Warren me faz rir. É bom se sentir como eu já fiz um amigo real aqui. Ah, que bonitinho. A galera tem um amiguinho de verdade. É o Warren. Valeu, Warren. Vamos deixar então, galera, o computador aí. E vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Cadê o pendrive? Cadê o meu pendrive? Câmera, deitar, almofada, o cinho de pelúcia. Vamos olhar pro cinho de pelúcia aqui. Eu acho dele. E aí, Ted, como é que tá tudo? Ah, que bonitinho. Quando eu segui o seu olho e meus pais me empurraram para o ER, eu sabia que nós fomos bondados forever. Max e Chloe. Meus amigos forever. Quem nem diz isso mais? Eu vou ter que chamar Chloe eventualmente e descobrir o que ela vai dizer. Quanto mais eu pergunto, o pior vai ser. Idiota. Livros de arte, olhar. Cartier-Bresson, Thoyneau, Hamilton, The Greatest. Não, interessante sim, mas não o suficiente. Tá bom. É muito comentário, galera. Bolinhos, roupas, olhar, olhar. Guitarra. Tocar. Posso tocar a guitarra aqui. Vamos ver como eu sou tocando a guitarra. Vamos ver. Dá uma dedilhadazinha na guitarra. Vamos ver como é que eu me saio. Ok. Tem uma boa afinação, não posso negar, né, galera. Ok, toca aí a Legião Urbana. Eduardo e Mônica na... Ok, vamos lá. Porque toda vez, né, galera, que alguém toca a guitarra, o povo perde, né. Na verdade, violão, né, no geral. Toca, Legião Urbana. Será que eu posso interromper esse trecho? Não, é um trecho importante essa tocada aqui. Ah, não queria voltar no tempo. Será que se der um clique aqui, acaba a cena? Não. Eu vou aproveitar então, né. Posso dar um espaço pra pular a cena? Também não posso. Mas já terminou, na verdade. Ok. Beleza, já toquei meu violão aqui. Não sei se isso foi produtivo pra alguma coisa, não pareceu. Enfim, né. Pô, onde é que fez o pendrive? Não devia tá aqui em cima, não, hein. Ah, tá bem aqui, galera. Olha só que drogada. Parece que a Dana me deixou um pequeno post-it. Ah, não. E aí, garota, peguei emprestado a super pendrive. Ih, rapaz. Se você precisar, eu estou no meu quarto. Muito amor de Deus. Vamos estar no quarto da Dana, galera. Que a Dana... Pegou o meu Breguenite, sem pedir. Já foi levando. Olha aqui no espelho, que bonito. Vamos olhar, galera. Vou tirar uma foto minha no espelho, aí. Mais uma foto aqui, né. Galera metida, cheia de pra que isso. Você não pode sair agora, Dana. Então, me diga a verdade. Você está morto lá. Bem-vindo ao verdadeiro drama de Blackwell. Meu Deus, qual é o problema? Ah, querida, qual é a treta? Ela não está, galera. Ela não está conseguindo falar ali com alguém. Oi, Juliette. Está tudo legal? Oh, sim, Max. Eu coloquei a Dana na sala porque nós estamos legal. O que ela fez? O que ela fez? A Dana está sextando com o meu irmão. O que ela fez? Como você descobri? Ah, por que você importa? Por que você me perguntou? Você nunca fala. Só zonar com a sua câmera. É por isso que eu estou falando com você agora. Qual é o meu último nome? Juliette Watson. Ah, eu sou frotada. Eu não acredito que eu acertei com o meu nome. Não acredito que eu acertei com o meu nome. Só porque eu não falo muito, não significa que eu não me importo. Então, como você descobriu sobre eles? Segundo a Victoria, Dana não faria nada para se casar um quarto. Segundo a Victoria? Ah, ela viu o sexto. E o Zachary não responde o seu telefone. Uma vez que a Dana admite, ela pode ir. Straight to hell. Max, eu sinto que eu não consegui fazer nada. Eu sei que a Victoria fez. Eu sei que a Victoria está em sua casa. A prova está no seu quarto. No seu quarto. No quarto da Victoria, é isso? Eu tenho que ir no quarto da Victoria agora? É isso aí mesmo, galera? Ai, caraca. O malo. Tentando que resolver o problema dessas pessoas sem lógica. Deixa eu passar por aqui. Tem outra maneira de eu entrar não, por acaso, Juliette? Deixa eu ver. Tá bom, tá bom. Só quis garantir, só quis garantir, só quis garantir. Não estressa não. Não estressa não o que está de boa. Vamos lá então, galera, entrar aqui. Não é que eu não posso entrar aqui. É meio que o banheiro, né? Está meio interditado. Ok. Quarto da Victoria. Vamos entrar no quarto da Victoria aqui. Pé na porta, mano na cara. Ok. Cheio de quests, né, galera? Aqui para resolver. Vamos lá então. Quests da adolescência. Vamos olhar aqui. Tá bom. Alguma coisa aqui sobre o Vortex Club. E sobre ser um culto. Meu Deus do céu. Que absurdo. Opas. Pode ser que seja mesmo, né? Galera vai saber. Isso é um plasmo gostoso. Alguém ouso dele. Talvez eu pudesse me enxergar e assistir os espíritos finales de Final Fantasy dentro. Eu não me importo o que qualquer pessoa diz. Isso é um dos melhores filmes de sci-fi que eu tenho feito. O filme da Square Enix, né, galera? Que é a produtora desse jogo aqui. Beleza. Gostei da piadinha inteira, né? Porque todo mundo diz que esse filme é ruim. Que a animação não tem alma, né, tal. Ela fez um apontamento aqui positivo sobre o filme. Não, né, isso aqui não vai me dar nada agora, esse negócio. Pode sair dessa vida. Ela me pediu pra fazer o que mesmo, galera? Aqui que eu esqueci. Esqueci o que ela pediu pra fazer. Meu Deus. Tem algum problema entre as duas, galera? Tá bom. Quero saber quem ela é fã. Quero saber quem ela é fã. Quero vamos usar aqui o computador que deve estar aqui, galera. As mutretas. Não dá pra ver muito aqui a foto, pra saber se ela é boa ou se ela é ruim. Beleza. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos então voltar pra cá. Deixa eu ver que o e-mail, galera, tá escrito no e-mail, que eu não vi, né? Ah, vamos imprimir logo. Beleza. Vamos imprimir logo. Vamos catar o e-mail. Cadê a impressora? Tá aqui. Tá aqui? Cadê a impressora? Eu não consigo achar a impressora. Ok, galera. Como é que é isso? A impressora... Ah, tá aqui, maluco. Beleza. Deixa eu pegar, então, galera. O e-mail é aqui. Será que ninguém me surpreenda, né? Vamos lá, galera. Fazer uma estratégia de convencimento aqui. Vamos então sair do quarto mais uma vez. Espero que a Victoria não esteja próxima, né? Pra ver que eu andei fuçando no quarto dela. Que eu andei xeretando aqui. E aí, Julie. Julie, tô com um negócio aqui. Tô com a prova, tô com a prova. Vou apresentar a você o e-mail. Leia isso aí, Julie. Leia isso aí. Que eu não li, mas você vai ler agora. Claro. Beleza. Eu devia ter lido, né, galera. Mas passei batida. Liberou a Dana aqui. Eu tô desculpa, Dana. Você é. E eu espero que isso. Você realmente acha que eu ia me enxergar com a Zachary? Não. Mas eu me fico estúpida e jealous. Eu te dou um dinheirinho. Você ainda me ama? E você faz minha lavoura. Obrigada, Max. Você é como o ninja Blackwell. Agora vamos ver o que o Zach tem a dizer sobre a Victoria. Você me libertou, galera. Jamais sentirei fome novamente. Que drama, né? Só pra estar trancado no quarto. Tá, vamos entrar aqui, galera. Pedir meu pendrive. Me dá meu pendrive aqui, querida. Seria? Obrigada, mais uma vez. Eu não acredito que a Juliette me enxerga em minha própria sala. Realmente matura. Tá, vamos dizer que a Victoria é viz que quem é. Victoria não é bom. Eu não entendo. Ela tem tudo. E para tirar aquele pranque de um amigo? Só porque eles estão no clube do Vortex não significa que eles são BFFs. Eu estou aqui e a Victoria me enxerga. Max, você é inteligente de ser um loner aqui. Mas Warren, obviamente, gosta de ficar com você. Ele é um bom rapaz. Um geico como eu. Você viu o Faustinho na última vez. Tão de loucura. Films que eu nunca ouvi de. E em uma folga especial chamada Max. Sim, ok. Eu entendi. Você está brilhando? Vá para a frente e pegue o flash drive, quando quer. Onde é que está o pendrive, querida? Onde é que está o pendrive? Onde é que está o pendrive aqui? Onde é que está esse pendrive? Pegar, está aqui. Beleza, vamos catar o pendrive. Beleza, galera, catamos o pendrive. Vamos ver o legal, Max. Max, está com o seu pendrive aqui. Ah, Max, essa é a minha. Obrigada. Você não é útil. Você é apenas um exame. Eu acho que você melhor ir. Beleza, Max. Você perdiu as suas sentimentos por ser tão exame de novo. Mas eu poderia me desculpar e fazer isso para ela. Não há mais gossos para você aqui, Max. Então, vá. Ah, meu Deus. Espera aí, deixa eu voltar, galera. Vou voltar rapidão, né? Põe que demora para voltar só isso. Caraca, maluco. Beleza. Beleza, galera. Espaço por lá. Não vou pegar isso aqui, não. Vamos pegar só o pendrive. Beleza. Tá bom. Protegue, meu precioso. Então, Max nunca tem que lhe derrubar de novo. Agora eu me sinto muito desculpada para sair. Beleza, querida. Beleza, beleza. Vamos deixar ela aí, galera, com seus testes e gravidez. É um teste de gravidez mesmo. Nem olhei o nome, apareceu o nome aqui. Ela está tranquila, querida. Cuidado com esse bucho aí. Cuidado com esse bucho. Cuidado com esses funkeiros que eles são tudo assim. Vamos passar para onde, galera? Chegou aqui uma mensagem do Warren. Deixa eu falar aqui. Quanto mais uma descer, mais demora no caminho. Ok, tchau. Vamos lá, então. Vamos encontrar ele aqui e entregar a bagaça do pendrive. Acho que eu tenho que voltar por aqui, então, né? Ok. Para deixar o dormitório do quarto das meninas e entregar aqui o Bregknights ao Warren, galera. Mas eu vou encerrar, então, o vídeo por aqui, porque eu acho que já está bastante grande. No próximo entregaremos isso a ele. E vamos ver, galera, o que vai ocorrer no próximo... Que escrutidão, galera. Só para evitar isso? Que a menina seja atingida por uma bola? Tudo bem, galera. Salvaremos, então, aqui os sentimentos. Nossa querida garota, no próximo episódio... Como é que é o nome dela mesmo, galera? Da menina aqui que eu já esqueci. Da Alyssa. Vamos ajudar aqui a Alyssa no próximo vídeo que se acaba por aqui. Ou podemos jogar a bola nela de novo também, né? Não podemos fazer isso, felizmente. É isso, galera. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau. E aí